Roda né? Eu agadão, nem aí pro compromisso e você mulher guerreira Desculpa se a voz falha, mas quando eu lembro do nosso passado eu choro e oro Pra espantar os demônios lá da autentação Você quer estar lá, ferormônios e ostentação Mas traição com quem me conduziu ao pódio é vacilação Não pode não Palavra do General Cidinho Deixar pra lá pra rolar no Djavan Pois hoje Deus nos permitiu e dele é o amanhã E quem for contra o nosso amor que se venene na mordida da própria maçã Vamos brincar de amorzinho, um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Dança com taça, tim-tim pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra, batida perfeita, dama e o vagabundo Quando se entrega pra mim parece não ter fim Porém o tempo voa Vamos brincar de amorzinho, um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Dança com taça, tim-tim pra você e pra mim Vida longa e boa